Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 1 a 12 Tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando-lhe Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer? Eles responderam Em Belém na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta E tu Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém dizendo Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar, desavisai-me Para que também eu vá adorá-lo Depois que ouviram o rei, eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles Até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho para não voltarem a Herodes Retornaram para sua terra Seguindo outro caminho Caríssimo irmão, caríssima irmã Viver o Evangelho da Epifania O serviço prestado pela estrela Que beleza se todos nós aprendêssemos com esta estrela Aquela que conduziu as pessoas a Belém Vendo o nosso comportamento O rumo que percorremos na vida Muitas pessoas venham a conhecer Jesus Outro ensinamento que podemos colher Que chamou muito a minha atenção Desta feita diante do Evangelho que ouvimos Quando os magos chegaram a Jerusalém e fizeram a pergunta Já vinham para adorá-lo Não vinham para outra coisa Não era uma homenagem de autoridade para autoridade Nós estamos aqui para adorá-lo É sinal de que a sua consciência Quem sabe por caminhos que só Deus conhece Já os conduzia a proclamar a verdade De que Jesus Cristo é Rei e é Deus Terceira lição Levar o ouro, incenso e mirra Que tal se nós a Deus oferecêssemos sempre o melhor O melhor que temos E o que Ele quer em primeiro lugar É o nosso coração Palavra de vida eterna O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL